E aí, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu tô no... na Espanha, na cidade de Zaragoza, e aí eu tô falando um pouco baixo porque eu tô em um hotel, e aí eu vou completar sete anos, e aí eu não consigo ficar sem vocês, eu vou mostrar, tá? Vem, vamos. E já deixa o like, hein? Estoura de like. Aqui, ó, entrando, vou mostrar esse quarto. Aqui tem duas camas, e aí aqui tem uma janela. E aí, indo pra cá, ó, aqui é uma geladeira, a gente já colocou as coisas, tem algumas coisas que já tá no hotel, né? A gente colocou só algumas coisinhas, Renata. E aí, indo pra cá, tem um banheiro. É só em um quarto que tem banheiro, gente. Ó, entrando aqui, tem a privada, não sei o que que é isso. Bidê e o vaso sanitário. E aí, aqui, eu abri, então eu já tinha uma escova de dente, a pele de dente, tudo mais, mas, tipo, eu só abri pra levar, né? Então, tipo, eu já abri. E aí... E aí, tem aqui um rabo, tem uma torneira, duas torneiras. E aqui, gente, eu achava que era uma banheira, mas não é, né? Então, aí você abre, aqui, que eu não vou abrir, senão eu vou molhar, já tá pingando. Aí, você abre, e aí, toma banho, né? Sabe? Dá pra fazer uma massagem e tudo mais. Porque é, ó, aqui, ó, não sei o que que é, mas, se eu sei saber, deixa no comentário. Aqui. Tem um armário. Vamos pra frente, produção. E eu já cabri, eu. Aqui tem um espelho. Tem um copinho. Pra guardar dinheiro, ou não sei o que que é pra guardar. Qualquer coisa, né? Aqui é pra ajudar o tênis, né? É, coloca. Colocar o tênis. E já eu vou precisar disso, porque eu coloco, gente, olha aqui como fica o cardácio. Cardácio. Ah, não sei. E aí, eu preciso, né? Então, vou precisar. Olha, minha irmã, não tá aparecendo nos vídeos, porque ela era muito pequena. Ela já tá comendo. Pai, eu vou comer, hein? Aí tem o sofá. Aí tem as malas. Porque eu acabei de chegar. Aqui, eu vou colocar uma mala. Abrir, né? E aí tem uma cama. Mais uma cama. Mais um sofá. Mais um sofá. Ah, esqueci. Um lixo. Ah, claro. Copinho pra colocar café. Um negócio pra, né? Se é café. Eu vou colocar agora. Eu não quero, né? Essas coisas de café tem, não sei, da produção. Aqui tem uma janela. Tem também. Não sei o que que é isso. Vocês sabem. Deixa no comentário se vocês sabem, tá? Ah, barjur. Ah, barjur? Mãe. Que é grande, né, filho? Nossa. E é uma mesa. Nossa, maravilha. A mesa tá de pé. Deixa no comentário se você tem isso e sabe, hein? Aí, aqui tem mais uma janela que abre. Aqui tá voltada a janela. Tem mais uma janela aqui. Falei. Três janelas. Que abre também aquela lá que eu mostrei. Também abre. Eu mostrei a janela. Não sei. Que abre também. E aí, se você gostou, deixa o seu like. Estoura. Até o próximo vídeo. Tchau.